Música Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete Começando o plantão policial de hoje, a gente vai direto pra Guaxupé Um idoso passou mal, bateu o carro e morreu ao dar a entrada no hospital Lá na cidade, bandidos quebraram o muro e furtaram bicicletas e um carro Um cadeirante pegou carona na rabeira de um ônibus, as imagens são impressionantes, gente E tem uma câmera que registrou um atropelamento em Ribeirão Preto A gente vai trazer todos os detalhes pra você que está acompanhando a nossa programação, viu? A gente vai agora pra um rápido intervalo e eu já volto com o plantão policial de hoje Tem muita notícia pra você aí de casa, viu? Fique ligadinho, eu sei que você não perde o nosso plantão policial Perpétuo Socorro, oficina especializada na linha em médios e pesada Parte elétrica em geral O verão se aproxima e nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais Trator, máquinas agrícolas, são agroclimas Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp Dezenove, nove, sete, um, dois, oito, quinze, oitenta Perpétuo Socorro, alto, peças A MegaFair é uma empresa especializada em soluções e segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados A MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio Rua Quintino Bocaiuva, cento e noventa, telefone dezenove, três meia cinco meia vinte e vinte e sete Ou WhatsApp dezenove nove nove sete meia sete oitenta e oito quarenta e três E a gente começa o programa de hoje falando de um acidente lá em Guaxupé O condutor de um veículo passou mal por volta das nove e vinte da manhã desta quinta-feira Enquanto trafegava pela rua Agostinho Barbalho, no bairro Recreio dos Bandeirantes, lá em Guaxupé Segundo as informações de uma passageira que estava no automóvel Um homem de 65 anos foi vítima de mau súbito, perdendo a consciência O veículo subiu na calçada, bateu em um posto de iluminação da decoração de Natal antes de parar De acordo com os bombeiros, ao chegar no local, a vítima já havia sido retirada do veículo por populares O idoso estava deitado na calçada com um quadro de parada cardiorrespiratória A equipe realizou os procedimentos de reanimação, logo depois foi levado para o pronto-socorro Mas infelizmente ele veio a óbito após dar a entrada no hospital A passageira não teve ferimentos, as imagens aí são do noticiantes Guaxupé Uma página parceira nossa lá Infelizmente, mais uma notícia triste dessa vez lá de Guaxupé E bandidos quebraram o muro e furtaram bicicletas e carros Três bandidos invadiram o condomínio de casas Foi na madrugada desta quinta-feira, no Parque São Sebastião, em Ribeirão Preto Eles fizeram um buraco no muro e conseguiram entrar em um dos blocos Os bandidos furtaram 17 bicicletas e um carro Eles fugiram e ainda não foram presos Uma câmera de segurança flagrou toda a ação A gente está passando as imagens, a partir de agora, de toda a ação dos criminosos Dá pra ver eles entrando em uma das casas aí Eles pegam bicicleta Eles foram 17 bicicletas, é isso mesmo produção? 17 bicicletas que foram levadas pelos criminosos Será que ninguém viu isso? A polícia vai investigar o caso, né? Pra tentar chegar até esses criminosos Porque a quantidade de bicicletas que foram levadas foi uma quantidade alta Você tá louco! E agora a gente traz imagens impressionantes, gente Não dá pra acreditar Um cadeirante pegou carona na rabeira de um ônibus Olha essas imagens que a gente está colocando no ponto pra vocês Aí lá na Avenida Domingos Carmelingo, Calo Na Vila São José, lá em Ourinhos Este vídeo tá circulando nas redes sociais E foi feito por um passageiro de um carro Que comenta a velocidade do veículo E fica impressionante com aquela cadeira de roda O cadeirante aparece segurando no para-choque do ônibus As imagens realmente são impressionantes A produção tá colocando na tela novamente o vídeo Pra vocês acompanharem aí Porque é uma loucura, né? É impressionante realmente essas imagens Olha o perigo, gente A velocidade do carro, do automóvel que vem atrás Olha o ônibus em alta velocidade também E o cadeirante, na maior tranquilidade Segurando o ônibus ali Com o risco de correr um acidente ali De acontecer um acidente É brincadeira, né? A gente reforça aí a cautela que as pessoas devem tomar Porque isso aí não é brincadeira Olha o perigo que esse cadeirante correu E agora câmeras de segurança registraram o atropelamento Essa câmera gravou este atropelamento no final da tarde de ontem No centro de Ribeirão Preto O acidente foi no cruzamento da rua São Sebastião Com a avenida Jerônimo Gonçalves Um homem de 49 anos tentava atravessar a avenida Quando foi atingido pelo ônibus de transporte público Segundo testemunhas, o motorista parou pra prestar socorro ao pedestre A vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo corpo de bombeiros Pra UPA, lá da cidade, uma das UPAs Gente, mas as imagens também são impressionantes Deixam de atropelamento, né? O homem ele sai rolando no chão Após o ônibus passar E olha o perigo Esse cara nasceu de novo, novamente, né? Mais atenção no trânsito, viu? Não só os motoristas Os pedestres também A gente pede atenção dessas pessoas no trânsito Porque olha as imagens, gente É um segundo de distração Olha o que pode acontecer Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete Perpétuo Socorro Segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias Com tecnologia de ponta E uma equipe de técnicos altamente qualificados A MegaFer vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados Que garantem a proteção do seu patrimônio Rua Quintino Bocaiúva, cento e noventa Telefone dezenove Três meia cinco meia vinte e vinte e sete Ou WhatsApp dezenove nove nove sete meia sete oitenta e oito quarenta e três